Rachemiro e Hermelinda moram nesta mesma casa na rua Sebastião Gil há 54 anos. Eles são vizinhos das indústrias químicas de Taubaté. Rachemiro, inclusive, já trabalhou na IQT, mas o casal está disposto até a vender a casa e se mudar. Se quiser comprar, eu vendo, mas a preço também eu não posso vender. Ele quer se mudar e ver sua casa desvalorizada pela situação a que a IQT submeteu à região. Em pouco mais de um ano, foram duas explosões, susto e apreensão. Neste último, o casal dormia quando houve o estrondo. O chão tremeu e o pânico tomou conta de Hermelinda. Foi o filho que ajudou o Dona Hermelinda. A casa já sofre o desgaste. A explosão causou rachaduras na parte interna e externa. Em alguns locais, o reboco caiu. O banheiro foi construído recentemente, mas também não suportou. Ele teve explosão e a casa balançou demais com a explosão. E depois que houve a explosão, a gente notou que tinha caído um pouco de reboco em cima onde estava a televisão. Quando a gente acendeu a luz, a gente notou que a casa trincou bem, entendeu? As explosões não trazem apenas desgaste físico. Os vizinhos da indústria estão indignados e com medo. É, incomoda todo mundo aqui. Fora o perigo, né, que isso aí está de domingo para cá. Está todo mundo aí, os nervos, a flor da pele, né, cara? Mas os moradores têm muito mais para reclamar. Além dos prejuízos causados pela explosão, os moradores reclamam no constante mau cheiro. É por causa do cheiro, né? E agora, ultimamente, está dando muita explosão já várias vezes, né? E essa agora foi a pior. Então, o pessoal está todo mundo com medo. O presidente da Associação de Moradores reitera as reclamações e planeja uma ação para pedir a mudança da IQT. O intermédio de nós aqui, nós vamos fazer uma grande passeata. Vamos chamar todas as autoridades, o Ministério Público, o Meio Ambiente, a CETESB, que já tem conhecimento do problema. Então, a hora é essa da comunidade fazer essa pressão, entre aspas, fazer o que é certo. Nós vamos para cima e vamos fechar a indústria. Até porque nós temos aqui o parque industrial, onde essa indústria poderá ir lá se instalar sem problema nenhum. Só que nós não podemos admitir uma ela aqui no local, aqui perto dos moradores.